José Turcato Ribeiro assumiu a representação da Coligação Democrática Unidária no Executivo Municipal Vimarãense. Turcato Ribeiro substituiu assim Salgado Almeida. O início de funções ocorreu na última sessão do Executivo Municipal. Senhoras e senhores, José Manuel Turcato Ribeiro tinha na suficiência da lista dos candidatos à Câmara Municipal e por isso, em função desta renúncia, toma assento neste órgão a partir de agora. E, portanto, é o acontecimento que estou a dar. E, por isso, se não houver mais nenhuma questão que nos queiram por sobre esta matéria, convido o senhor José Manuel Turcato Ribeiro, que está connosco, a tomar o seu lugar na mesa da variação da Câmara Municipal Vimarãense. E, antes da palavra, saludo o senhor Turcato Ribeiro. Desejo-lhe uma profissionalização em nome do município e em nome das testes que defende e poderá continuar, tal como já o fazia na Assembleia Municipal, a contar com a nossa estima e concentração, em função do seu passado, em função do instante pessoal que temos, em função da saúde política, obrigado por ter vindo. Com a oportunidade de participar no Executivo Municipal Vimarãense, José Turcato Ribeiro espera contribuir com a sua intervenção para o desenvolvimento do Conselho, prometendo, com elevação, honrar a representação da CDU. A Câmara tem o ser vereadora, tem uma responsabilidade superior àquela que era, pelo menos até pela periodicidade, não é? É muito mais frequente as reuniões de Câmara do que as da Assembleia. O que vai me tirar é mais tempo para eu exercer a minha atividade profissional e vai-me dar talvez mais dores de cabeça. Como devem compreender, eu estou a começar, ainda vou ter que começar, digamos, a inteirar-me de determinados dossiês, que andam para aí, porque é um desafio que se coloca agora, é novo, há uma certa novidade nisto tudo. Espero, como disse, e reafirmo, desempenhar este cargo com a elevação que os meus antecessores me transmitiram. Turcato Ribeiro, o novo rosto da CDU que substitui Salgado Almeida no Executivo Municipal Vimarãense.